Caralho, estremeceu, esse é o DJ Guina juntamente com o Matheus Tô te observando o baile todo tua bandida Tô te observando o baile todo tua bandida Isso é armadilha, isso é armadilha Essa buceta de algeme prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Essa buceta de algeme prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Essa buceta de algeme prende, prende na minha pica Movimentando, chacoalhando, capepeca na moral Uau, prende cachochota no meu pau Uau, que movimento sensacional Uau, prende cachochota no meu pau Uau, que movimento sensacional Uau, prende cachochota no meu pau Prende, prende, na minha pica Caralho, estremeceu Esse é o TJ Guina, juntamente com o Matheus Eu vou pegar visão, caralho Tô te observando o baile todo tua bandida Isso é armadilha Mas só você tá de algeme e prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Mas só você tá de algeme e prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Mas só você tá de algeme e prende, prende na minha pica Movimentando, chacoalhando, capepeca na moral Uau, prende com a chanxata no meu pau Uau, que movimento sensacional Uau, prende com a chanxata no meu pau Uau, que movimento sensacional Uau, prende com a chanxata no meu pau Prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Mas só você tá de algeme e prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Prende, prende na minha pica Mas só você tá de algeme e prende, prende na minha pica Esse é o Noite nos Vales do Mandelão. Mandelão. Mandelão.